Na noite desta terça-feira, três assaltos foram registrados em Coronel Fabriciano. Três! Dois postos de combustíveis na região do bairro Todos os Santos e uma drogaria no bairro Caladinha. Gisele Ferreira está chegando aqui de volta para contar dessas ações criminosas. Foram três, né, Gisele? Isso mesmo, Nico. A gente pode chamar de um arrastão, né, que aconteceu na noite desta terça-feira. O primeiro crime, ele foi registrado em uma drogaria localizada na Avenida Tancredo Neves, no Caladinho, em Coronel Fabriciano. As vítimas relataram que foram surpreendidas por um criminoso que invadiu o estabelecimento por volta ali de sete e meia da noite. O assaltante, um deles, né, apontou a arma para as vítimas e roubou R$ 70,00 da drogaria, mais R$ 14,00 do balconista e ainda levou R$ 80,00 da jovem que estava no caixa. O marginal, né, o bandido, ele fugiu em uma moto que estava parada ali com o comparsa esperando. Meia hora depois deste fato ocorrido, houve um outro roubo também em um poço de um combustível ali na mesma localidade, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Todos os Santos. Mas foi em um poço de gasolina, os frentistas disseram à PM que estavam trabalhando quando chegaram dois autores em uma moto. O carona desembarcou e, com um revólver, determinou que as vítimas entregassem os telefones celulares. A polícia trabalha com a hipótese desses dois crimes estarem relacionados a um terceiro roubo, também a um poço de combustíveis e também na mesma localidade, na Tancredo Neves, em Coronel Fabriciano. Eles renderam o frentista do local, anunciaram o roubo e levaram da vítima o celular e mais R$ 130,00 em dinheiro. Então, uma série de crimes ocorridos, de roubos ocorridos na noite desta terça-feira mobilizou os policiais, inclusive, os policiais ainda estão no encalço desses criminosos, mas, até o momento, ninguém foi encontrado, nenhum deles que está preso. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação, mas a polícia continua no encalço. Quem tiver informação, passar aí para as Forças de Segurança para colocar a ordem, quer dizer, três assaltos praticamente na mesma região. É. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui no Balanjo Geral. Em Laginha, dois homens de 20 e 21 anos foram presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro São Sebastião. A polícia militar conseguiu chegar até os suspeitos e também até os materiais ilícitos por meio de uma denúncia anônima. A gente sempre fala aqui do 181, né? Durante as buscas, foram localizadas e apreendidas 15 buchas e 8 tabletes de maconha, duas balanças de precisão, como a gente vê ali, né? Uma maior e uma menor. Três aparelhos celulares e várias gaiolas com pássaros da fauna silvestre. Ainda tem gaiola ainda no meio? É só na imagem ali que eu não vi gaiola, mas ali estão os celulares, as drogas, as balanças, aquele plástico, né? O que é que tem trem alaranjado ali no meio, hein? É lá, maneiro. Tipo, é só um frasco, né? De guardar água pra passarinho, aquele ali? É. Eu ia falar que tava aparecendo que é frasco de tubo de guardar remédio, comprimidos. Aí. Ainda no meio das coisas da droga, ainda tem o crime ambiental, né? É. Numa mesma ocorrência, olha só. Eu ia falar que tá aparecendo que é frasco de tubo 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 de tub